Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas aí pessoal vamos aqui fazer um teste de uma armazinha vou testar esta armazinha aqui uma AK A AK 103 Gold Plated Gold Vamos testar lá e vamos aqui jogar Ilumination Aqui no Dead Rom Dead Rom Vem quanto é que consigo fazer Só com esta arma Se há um likezinho de mim no canal Ou no vídeo quer dizer É um pedido Estou feliz Seja mais com esta arma Seja mais com esta arma Segunda 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 Ahhhh, metei dois! Hahahaha! Uh, double kill! Eu gosto de double kill! Multikill! Ahhhh! Toma! Mais! Oito! Ah, mas aqui! Isso aqui é para... Eu mesmo não vou jogar essa picadinha Um fonex Uma arma parece ser boa Parece! Vai morrer! Vai morrer! Hahahaha! Uh! 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 Muito bom! Que cosa anda? Multikill! Ah, vai! Cazzo, cazzo! Avvia esta quadrada! Morre ou não morre? Ahhhh! Quase! Quase! A arma parece ser boa! Vou gostar! Ah, não! Um... Uma... 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 Tratada! Uma... Uma... Seu sacaninha Panasca Panasca Nem avisam Do Frodo Oh Frodo, oh Dalian Eu vou dizer como é Pá, morreste ou não morreste? Mas morreste, sacaninhas, pá Mas morreste É só lixado não Volta aquelas Vá cá Vá cá Vá cá Toma aí Ah Sacaninha Vá cá Do Astronauta Do Caneco, não é? Astronauta Astronauta Mórmel Mórmel Dpc Quero Ah astronautas Do supuesto Ah, acabo de dizer como é que é Espera Multicaula na escada Fácil! Sacaristas, quase consegui Anda astronauta Manda aê Bem, gostaram da arma Acho que ela é perrarinha Não se esqueçam do like Aí no canal Ou no vídeo, conhece-me sempre Beijinhos e abraços, fui Manda aê 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 Legendas por TIAGO ANDERSON